Não adianta lamentar a tua vida Não adianta vir chorar teu desamor Tu bem que sabe que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Não quero nada de lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor Um amor se vai, logo outro vem Nenhum novo amor, arranja um também Um amor se vai, logo outro vem Tem um novo amor, arranja um também Não adianta lamentar da tua vida Não adianta vir chorar teu desamor Tu bem que sabe que a culpa foi só tua Agora deixa eu viver meu novo amor Não quero nada de lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor Um amor se vai, logo outro vem Nenhum novo amor, arranja um também Um amor se vai, logo outro vem Nenhum novo amor, arranja um também Um amor se vai, logo outro vem 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 Um amor se vai, logo outro vem